Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Casa Sol, cobrimos qualquer oferta, fale com o Daniel Alves Hotel, sinta-se em casa e Alves Buffet, prazer em servir Bredas Informática, competência e tecnologia a serviço de sua empresa Colégio Cristo Rei, ensino de qualidade faz diferença MV Tecnoclima, seu mundo no clima ideal Bife Padovan, para todos os tipos de eventos Soenvio Engenharia de Fundações, construindo o futuro com sólidos alicerces Terraplanagem é com a Solo Terraplanagem O Visão de mercado visitou a Coromoda, maior feira de calçados e artefatos de couro da América Latina O evento apresenta as tendências e novidades do setor Veja na reportagem de Adilson Dias O Visão de mercado está em São Paulo, onde participa da Coromoda A feira de caráter profissional traz mais de 80 mil visitantes intimamente ligados ao segmento Venha conosco e confira as novidades A região foi representada por diversos lojistas, que aproveitaram a oportunidade para se atualizarem visando a coleção outono-inverno Mais uma vez, a missão foi possível graças a uma parceria entre a Associação Comercial Industrial de Garça e Sebrae Marília A Associação Comercial Industrial de Garça sempre faz essa parceria com o Sebrae E traz aí os comerciantes, os empresários da cidade de Garça Para que eles possam conhecer as novidades aí que estão acontecendo no mundo aí, de mais moderno no mundo As missões empresariais, elas só são possíveis de serem realizadas devido a essa parceria que existe O Sebrae, juntamente com as associações comerciais, que fazem toda essa articulação, comunicação, juntamente aos empresários Então, realmente, só é possível através dessa parceria com as associações comerciais O lojista Maris Carvalho atua no setor há 30 anos Ele priorizou a Pré-te-a-Porter, que acontece paralelamente à Coromoda Ele acredita que as novidades estarão em breve em sua loja em Garça Eu vim com a finalidade, né, de participar da Pré-te-a-Porter Mas, assim que eu terminar a Pré-te-a-Porter, eu vou dar uma olhada na Coromodas Porque também vendemos acessórios, né E, de repente, existe algum produto aqui que, talvez, para a minha cidade ainda não tenha uma novidade Talvez alguma coisa inovadora, né Porque são muitas empresas participando, né E é a primeira vez que eu venho na feira Eu nunca tinha vindo Surge essa oportunidade através de um convite de dois fornecedores E da missão do Sebrae Com menor experiência de mercado, Fernando Júnior visitou a Coromoda pela primeira vez Para ele, a visitação apresenta novidades e estreita o relacionamento comercial com fornecedores A feira é muito importante para a gente se atualizar, né O mercado de calçado feminino é um mercado bastante concorrido Então, quanto mais você se atualizar, mais você vai oferecer um produto de qualidade para o seu consumidor E vai se despontar aí no comércio O que você vê aqui, você ter de novidades e que você pretende levar até o seu consumidor? Sim, a loja tem dois meses, né Porém, a receptividade do comércio garcense foi muito boa, né O início foi um sucesso Nós ficamos bem empolgados Acredito que a gente vai levar bastante novidade daqui para a Garça, né A missão da Amarilis Calçados é oferecer conforto, né Qualidade e um preço acessível, né E eu acredito que aqui a gente vai conseguir bastante coisa Participar das feiras, principalmente para o microempreendedor É uma forma de atualizar o seu sistema de compras e varejo? Exatamente, é uma forma que ele encontra de fazer toda essa atualização, né De compras, como na Coromoda A feira está possibilitando a esses lojistas o acesso a 6 mil novas coleções Então hoje ele tem acesso a tendências do varejo Então isso faz com que ele possa atualizar certamente a sua forma de compra Mecanismos até de direcionar as suas vendas Ao longo dos anos tem sentido a opção de participar da feira em grupo Daí a importância das missões organizadas pelo SEBRAE? Exatamente, o SEBRAE ele trabalha de forma individual Atendendo o microempresário de forma individual E também no sistema coletivo Então grupos de empresários do mesmo setor Se organizam, solicitam ao SEBRAE Através até das próprias associações comerciais A participação em feiras E nós tentamos atendê-los através das missões empresariais Que tem sido bastante válida pelos empresários da nossa região, região de Marília E veja a seguir, empresários vêm na Coromoda Chance de atualizar sistema de compras no varejo Venho com essa intenção mesmo de conhecer a feira Ver as tendências de inverno E ter um conhecimento geral da feira E prazer vida E prazer